Pensamento gentil de paz eterna, Amiga Morte, vem, tu és o termo de dois fantasmas que a existência formam, Dessa alma vã e desse corpo enfermo. Pensamento gentil de paz eterna, Amiga Morte, vem, tu és o nada, Tu és a ausência das emoções da vida, do prazer que nos causa a dor passada. Pensamento gentil de paz eterna, Amiga Morte, vem, tu és apenas a visão mais real da que nos cercam, Que nos extinguis a visões e terrenas. Nunca temi tua destra, não sou vulgo profano, Nunca pensei que teu braço brande um punhal sobre o humano, Nunca julguei-te em meus sonhos, um esqueleto mirrado, Nunca dei-te pra voares, terrível ginete alado. Nunca te dei uma foice, dura, fina e recurvada, Nunca chamei-te inimiga, ímpia, cruel ou culpada. Amei-te sempre, e pertencente quero, Pra sempre também, Amiga Morte, Quero o chão, quero a terra, Esse elemento que não se sente dos vai e vens da sorte. Pra tua recatombe de um segundo, Não falta alguém, preencha comigo, Leva-me à região da paz horrenda, Leva-me ao nada, leva-me contigo. Miríases de vermes lá me esperam, Para nascer do meu fermento ainda, Para nutrir-se de meu suco impuro, Talvez me espera uma plantinha linda, Vermes que sobre podridões refervem, Plantinha que a raiz em meus ossos ferra, Em vós minha alma e sentimento e corpo, Irão em partes agregar-se à terra. E depois, nada mais, Já não há tempo, nem vida, nem sentir, nem dor, nem gosto, Agora o nada, esse real tão belo, Só nas terrenas vísceras deposto. Fecha a morte, ao iluminar apaga, Foi essa alma fatal que nos aterra, Consciência, razão que nos afligem, Deram em nada ao baquear em terra. Única ideia mais real dos homens, Morte feliz, eu quero-te comigo, Leva-me à região da paz horrenda, Leva-me ao nada, leva-me contigo. Também desta vida acampa, Não transporto uma saudade, Cerro meus olhos contente, Sem um ai de ansiedade. E como automato infante, Que ainda não sabe mentir, Ao pé da morte querida, Ei de insensato sorrir. Por minha face sinistra, Meu pranto não correrá, E meus olhos morimbundos, Terrores ninguém lerá. Não achei na terra amores, Que merecessem os meus, Não tenho um ente no mundo, A quem digo meu adeus. Não posso, da vida acampa, Transportar uma saudade, Cerro meus olhos contente, Sem um ai de ansiedade. Por isso, ó Morte, Eu amo-te e não temo, Por isso, ó Morte, Eu quero-te comigo, Leva-me à região da paz horrenda, Leva-me ao nada, Leva-me contigo. Leva-me à região da paz, Leva-me à região da paz,